Pronto, gente, a Ellen nos entregou esse excelente trabalho aqui, vamos contemplar esse ótimo trabalho, esse bonito trabalho sobre a relação entre o StreamYard, Google Trends, Google Arts e Culture. O StreamYard seria uma cobertura que a gente faria através da live, na aula de gestão de redes sociais, sabe, Ellen? Mas, como você não teve a oportunidade de participar da live por causa dessa questão do seu celular, a gente pode até depois fazer uma alternativa, eu estou propondo o tempo todo que a gente faça esse processo e eles se acostumam também com essa maneira de rede social, maneira de trabalhar com redes sociais através do YouTube, ao vivo. Mas, vamos aqui falar um pouquinho sobre esse seu trabalho, por favor. Pode passar para o próximo, isso é só a abertura do trabalho em si. Um dos principais que eu vi que estavam mais em alta era sobre como fazer máscara de tecido. Eu coloquei algo sobre, que é, com decorrer da pandemia, o interesse em aprender a fazer as próprias máscaras crescer, fazendo com que as pesquisas sobre o assunto aumentassem. Eu acho que eu cobri o óleo, desculpa. Porque, como a gente pode ver, né, no decorrer agora da pandemia, muitas costureiras estavam tendo como uma fonte de renda, fazer máscaras e tudo mais. Pode passar para o próximo. É, aí eu vi que uma das marcas que meio que se aproveitou, não se aproveitou da situação, mas, tipo, utilizou a situação para lançar um novo produto foi a Luco, que ela já é uma marca de um grande variedade de cores, que é roupa íntima, pijama também, trabalha com peças de roupa de academia, de fazer exercícios. Aí eu utilizei essa marca como, como uma guia, né? Pode passar para o próximo. E a Luco aumentou a variedade de fabricação lançando uma linha de máscaras de tecido, que é sobre o que é o assunto, né? Sobre o fato de as pessoas terem se aproveitado disso para lançar novas coisas. O que foi até interessante, né, porque a máscara da Luco tem um, ela é bem boa. Pode passar para o próximo. Muito linda. E aí foi uma das peças que a Luco lançou, não tem muita coisa sobre máscara no perfil da Luco, mas tem umas coisas parecidas. E eu meio que usei esse mock-up aí e coloquei para remeter ao assunto do trabalho, né? Que foi a criação de máscaras, a marca ter, desculpa que eu estou meio nervosa, a marca ter utilizado esse momento para a produção da nova linha. Eu acho sensacional essa, porque você fez a pesquisa, foi atrás de ver as tendências, observou as variações, né, em torno das necessidades das pessoas, das buscas, né, das notícias. E em cima disso você fez, pegou uma empresa, né, e fez a postagem, né, baseada naquela demanda que você identificou. E aí, nesse caso, você conseguiu juntar, né, não só, fez fazer não só um trabalho de redes sociais, mas conseguiu fazer uma postagem que envolve, que envolve argumentação, que envolve a construção de frases na produção de um discurso. Fala um pouco sobre como é que você poderia juntar redes sociais e redação publicitária, né? Nesse caso específico aqui que você apresentou, a conexão é perfeita. A conexão das redes sociais com a redação publicitária. É mais a questão, assim, do marketing, assim, o que você vai falar para chamar a atenção de alguém, que você, quando você está oferecendo um certo tipo de produto, entende? Sim. No caso aqui, qual foi a argumentação básica, qual é a argumentação, a defesa que você utilizaria para mostrar a importância da lucro e das máscaras da empresa nesse contexto de pandemia? Como assim? Porque você fez uma pesquisa, em cima disso você viu a importância do produto se posicionar na venda de máscara, né, e aí você fez a postagem, né, se você fosse defender essa ideia para um cliente, como é que você defenderia, como é que você organizaria o argumento para mostrar a importância da marca, né, vender as máscaras através das redes sociais, por exemplo, né? Como é que você valorizaria isso? A questão da venda nas redes sociais? Isso. Como é que você veria a questão da venda nas redes sociais? Mas, se você fosse apresentar essa propaganda para uma agência de publicidade, para um cliente, tá certo? Como é que você defenderia? O produto, né, em si? É, exatamente. E a propaganda que você fez, porque é como se você tivesse feito uma arte, e essa arte que você quer mostrar que ela é importante para veicular o produto, para vender o produto. Não, eu acho que eu venderia esse produto mais falando sobre como está sendo bem utilizado, tipo, hoje em dia as máscaras, entendeu? Como estão em alta, assim, e o fato de você criar um produto que as pessoas com certeza vão utilizar, ainda mais sobre uma marca grande. É diferente, tipo, de você ir em um mercado e comprar uma máscara que você, que tem lá em um plástico e tal, é diferente de você comprar uma máscara de uma marca, assim, entendeu? Excelente. Uma marca que já tem uma certa confiança, entendeu? Eu adorei o seu trabalho. É uma marca que tem muita credibilidade, né? Realmente está lindíssimo o seu trabalho. Ellen, aí a gente está fazendo uns debates, sabe, em torno de estratégias de gestão de redes sociais e outras coisas mais, para a gente ir alimentando, né, o nosso canal com ideias de vocês, né, com coisas bacanas, para que até depois vocês queiram, caso queiram criar um canal, você está convidado a participar também dessa nossa iniciativa. Ok. Obrigado pela apresentação. Considerações finais, Ellen, por favor. As considerações finais que eu disse sobre o trabalho? Isso. Eu gostei de fazer ele, porque eu já tinha, eu já tinha pensado sobre, quando eu, quando eu vi, como eu disse, eu tinha uma máscara da Lupe, quando eu vi sobre, eu fiquei pensando na questão de, deles terem criado, vendido um produto que está sendo muito utilizado no momento, entendeu? O fato deles terem se aproveitado disso, e eu achei bem interessante, para falar a verdade. As marcas meio que fazem isso, né, elas se utilizam do meio de estratégias para continuarem vendendo, e eu achei interessante. Então, assim que eu vi, eu já pensei, foi uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer sobre essa marca. Muito, muito legal. Obrigado pela participação, Ellen. Sensacional. Obrigada. Pronto. Léo, deu certo o teu microfone? Deu. Tá conseguindo me escutar agora? Direito? Eu tô escutando perfeitamente. Ótimo, ótimo. Eu vou colocar aqui o teu trabalho. Eu coloquei para registro o trabalho da Ellen, ela já tinha te dado a oportunidade de colocar a falinha dela no YouTube, né, e aí, é... A gente vai colocar, eu vou disponibilizar depois, viu, Ellen? Aí, vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui o teu trabalho, Léo. Eu gostaria que você compartilhasse conhecimentos, compartilhasse ideias, tá? que defendem, né, o que que tá por trás da sua criação. Só parar aqui a gravação, Léo. Pronto. Pronto. Obrigado.